Olá galera, bons dias, que tal está? Já estou aqui com o Manuel, o cozinheiro-reporteiro começando a fazer a comidinha hoje vamos comer verdura e depois um lombo de cedo marinado, que vai estar boníssimo esses são judias agora vamos saltear um pouco de sanaólia agora um pouquinho um pouquinho de seca vai estar boníssimo não podia faltar também nossos espárragos e é isso uma verdadeira delícia e não pode faltar a nossa pinha aqui com nossa carne nosso lomito que está marinado que está uma verdadeira delícia é isso uma verdadeira delícia e é isso uma verdadeira delícia